Quando o assunto é investimento em ações, você já deve ter visto aquele famoso sistema, muitas vezes com fundo escuro, com vários números, gráficos e cores. Ele é chamado de Home Broker. Mas afinal, o que é isso? O Home Broker é uma plataforma que conecta os investidores à Bolsa de Valores. Ou seja, se você quer investir e se tornar sócio de uma empresa, precisa do Home Broker. Ele vai ser praticamente seu melhor amigo nessa jornada. Por ele, é possível comprar e vender ações por conta própria, sem depender de ninguém. Antigamente, aqueles que quisessem fazer essas negociações só tinham uma opção. Ligar para uma corretora de investimentos e solicitar o serviço. Mas o tempo passa, né? E esse processo acabou se tornando menos ágil e com taxas mais altas. O Home Broker veio então para facilitar tudo isso. Por ele, os investidores conseguem fazer movimentações em tempo real e de qualquer dispositivo conectado à internet. Então, se você já pensou em investir em ações, não tem mais desculpa. Pelo celular mesmo já dá para começar. Ah, e para os esquecidos ou aqueles que querem ter um controle maior das movimentações, tudo fica registrado em um histórico que pode ser acessado a qualquer momento. Viva a tecnologia! O primeiro passo para usar o Home Broker é abrir uma conta em uma corretora de valores. Não é possível operar na Bolsa sem estar cadastrado em uma instituição, que é quem vai fazer essa ponte. Depois, para mandar bem na plataforma, é importante entender suas funcionalidades básicas. Mas fica tranquilo, aqui no nosso canal tem um vídeo com passo a passo para você não errar no momento de comprar ou vender. Vou deixar o link na descrição. O processo ao Home Broker é gratuito. O investidor só paga pela corretagem, valor fixo disponível no site da Genial e outras pequenas taxas cobradas pela Bolsa. Para entender esses custos, você pode dar uma olhada no portal da B3. No Home Broker da Genial você pode, além de comprar e vender ações, participar de ofertas públicas, montar uma carteira de investimentos e ter acesso a uma série de outras informações. Também vou deixar na descrição desse vídeo um link para você abrir gratuitamente a sua conta. Mas antes, se inscreva aqui no canal e ativa as notificações no sininho para não perder nada. Até o próximo vídeo!